Salve, salve família! Firmeza! Mais um vídeozão galera! No vídeo de hoje é o seguinte mano, vou convidar meus amigos, vou fazer um encontro de som na minha cara, vai ser um vídeozão rápido, tá só um encontrozinho de som de 10 minutos cara, vamos fazer uma ruaça na rua lá de casa, na minha casa de piscina, achar os amigos, ligar os paredão lá, vamos descer som, vamos descer som hoje mano, uns 15 minutos de som, vai ser encontro de paredão afirrado tá, tô aqui dando um rolezinho de poxa, aquele rolezinho raiz com a poxa, 150, 160, tá uma lombadinha aqui ó, a poxa era top mano, talvez esse aqui seja o último vídeo da poxa com essa cor aqui tá mano, com essa roda tá, vou trocar a roda da poxa e vou trocar a cor da poxa tá mano, vou mostrar pra vocês qual vai ser a nova cor da minha poxa tá, vou postar o vídeo aí daqui uns máximos 3, 4 dias tá, rolezinho de poxa ó, vamos lá pra cá mano, pra quem não sabe também eu coloquei um som novo mano, a minha L200 turbo tá, só pra fazer esse vídeo velho, coloquei um som novo nela, um paredão rosa, já postei o vídeo velho, só confere o vídeo aí mano, deixa o likeão tá, vamos arrebentar aqui nesse vídeo mano, sem choro tá, vamos arrebentar aqui 5 mil likes mano, deixa o likezão, se for novo no canal mano, já sabe né, se inscreva aí, se você tá no canal mais diferenciado do YouTube tá, todos os dias só ter vídeo pra vocês, vídeo meio dia família, vídeo 4 e meio da tarde e vídeo 7 da noite tá, olha aí a poxa zona aí ó, essa poxa aqui mano, depois que eu troquei a embreagem dela, ficou muito top hein, vamos colar aqui em casa mano, que daqui a pouco vamos começar a ruar, se tá, vou trocar de roupa aqui, colocar a roupa pique coronavírus né, abre o portão, fecha o portão ó, vamos guardar a pote aqui ó, vou trocar de roupa mano, descansar um pouquinho aqui, aí que não for mais tarde eu volto pra vocês já com um vídeo do paredão tá, vou chamar os amigos aqui pra vir aqui pra casa, pra ligar o som aqui mano, vamos arregaçar tudo aqui hoje hein, vamos botar som, hoje já tem umas horas, daqui a pouco eu volto pra vocês. Uma hora depois Família, meus amigos, chegou aqui já mano, dá um liga nos paredão daqui na minha casa hein, vai ser uma festa de paredão na minha casa hoje cara, dá um liga aí, espero que os vizinhos não reclamem, não chamem de polícia, a F250 é meu amigo ó, um luzinho ali rebaixado, tem uma carretinha também, tem aqui minha L200 tá, minha L200 com paredão rosa, ó o paredãozão tá top, vamos abrir aqui o paredão da L200, cadê mano, cadê, cadê, vamos abrir aqui o paredão da L200 ó, aí ó, vamos abrir aqui ó, abriu, daquele modelo hein, vamos lascar os Som daqui a pouco, tá, tá com todo mundo com som desligado, os parceiros ali comendo um churrascozinho, não quer aparecer no canal, essa carretinha aqui também, vamos abrir essa paredãozinha aqui ó, vixe, nossa mano, a carretinha pra não sair ó, menino, o que aconteceu rapaz, eu fui abrir o negócio aqui, a carretinha saiu Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, dois mil anos depois Pronto, arrumou uma carretinha aqui, arruma uma carretinha, vamos lascar o som aqui mano, dessa F250 Vamos botar pra tocar aqui, todos os paredãozinhos ligados mano, são 4 e 40 já, que nem fosse, tem que mesmo, nós termina esse racha de som aqui, tá, você dá um controlzinho de som aqui Já falei com os vizinhos já, que eu tinha um pouquinho de barulho, falaram que tá suave, eu falei, vai ser só um barulhozinho uns 15 minutos, coisa rápida, tá Olha aí mano, os paredão aí ó, mano, só paredão insano hein, só paredão insano cara, o encontro de paredão na minha casa hein, somos amigos de confiança mesmo, só os parceiros mesmo Pra fazer aquele barulhozinho final de semana né velho, olha aí ó, a L200, uma carretinha, o Unozinho rebaixado, esse Uno aqui tá muito baixo hein, tenho que mostrar esse Uno pra vocês ver direito mano Olha esse Unozinho como tá enterrado no chão mano, olha que Uno baixo velho, olha pra isso aí ó, tá com uma rodinha top né E essa F250 mano, muito falou, ui, troca sua L200 na F250, será mano que eu vou trocar minha L200 na F250, será família, vai ser meu próximo carro, comenta aí cara Só vale a pena trocar a L200 na F250 tá, ele trocou as rodas ó, olha como tá top esse carro mano, rebaixadona, suspensão A, mano é top mais esse carro hein, olha a altura do carro velho, como tá baixinha velho Vamos tá ligando aqui o som dos carros velho, vamos descer e grava agora É grave o que vocês gostem hein família, é grave o que vocês gostem, uma música só tocando nos 4 carros Olha pra isso aí família, qual tá batendo mais hein Eu acho que a L200 tá batendo mais ou grave hein, a L200 tá com o grave mais afiado ó, tá com o grave mais afiado a L200, olha pra isso aí ó Olha só pra L200 que não tá batendo grave família, que da hora ó Nossa mano, a L200 tá com o paredão enfurrado hein, esse paredão aqui é novo ó, meus amigos viu agora esse paredão e falou Rapaz, você lançou o bravo hein, são 8 alto-falante de 2 polegadas e 4 de 18 embaixo hein, olha pra isso aí mano, a carretinha também tá batendo grave top hein E o Unozinho, olha pro Uno como tá batendo grave família, olha pro Uno, olha pro grave desse Uno rapaz, era pro gravão aí ó A F-150 mano, tá batendo grave pouco hoje, olha aí ó Encontro de paredão né A vizinhança vai ficar louca agora mano, a vizinhança Agora o vizinhança vai ficar louca hein, olha aí o encontro de paredão em casa aí ó Só loucura hein Vamos com a mascarzinha aqui né, o coro de vírus ó, os paredão batendo certo Vamos botar agora a música diferente em cada paredão O Unozinho ligou o som aqui mano, não dá pra ouvir nada do Uno véi Mano, o Unozinho ligou o som aqui, não dá pra ouvir nada do First Uno véi O cara colocou o volume no máximo, o cara colocou o volume no máximo mano, ficou louco ó Não tá ouvindo nada do Uno ó Mano, encobriu o somzinho do Uno hein, o carinha do Uno tá com vergonha mano, tá com medo já hein Encobriu tudo ó Você é doido fome, o encontro de paredão aqui tá batendo certo hein Eu ligo o Unozinho aí parceiro, não descarrega a bateria do Uno ó Mano, o Unozinho aí mano, tá desclassificado, o Unozinho perdeu véi Já tem merecendo o som do Unozinho não, mas tá fazendo de mais moda hein O som do Unozinho tá fazendo de moda véi O cara que voa aqui o Grave mano, na F-250, olha o Grave quando tá batendo seca agora Olha pro Grave como tá ó Você é doido fome, mas o Unozinho tá batendo certo hein O somzinho do Uno tá top mano, o somzinho do Uno tá top mesmo hein O som do Uno tá top hein Olha aí fome, o somzinho do Uno aí ó Olha Olha, os outros caras ligam o som aqui, os outros caras ligam o som ó Na F-250 tá a música da carreira trem trem tá Por enquanto o Unozinho tá encobrindo tudo aqui ó Esse Grave aí é do Uno hein Os caras baixaram o som aqui ó Olha Agora os outros são tomou conta, os outros são tomou conta Os outros são tomou conta Cê é doido, o Unozinho desligou o som, o Uno desligou o som tá O Uno não aguentou não mano, o cara do Uno desligou o som ó Sai insano, tá insano demais hein Liguei meu paredão mano, liguei meu paredão aqui com uma música diferente Tipo uma música com o Renato Garcia usa tá Olha aí, vai encobrir, será velho? Meu pai dá uma ligada aí mano, com a música com o Renato Garcia usa hein Dá um ligue família, olha a loucura aí ó Encobriu tudo mano, a música não tem Grave tá, mas tem voz ó Tá top demais o Grave família, olha que louco ó Sofé é todo, pega essa ó Meu paredão encobriu mano, meu paredão encobriu hein, a música do Renato Garcia mano Aqui é forte imagem, não tem Grave mano, mas tem voz hein, não tem grave, mas tem voz Dá porque a musa não tem Grave cara Encobriu tudo fã, vamos ver se é aqui pro carro, se é meu carro aqui ó Cê é doido mano, o vizinho aqui vai reclamar, vai reclamar deitando vizinho cara Cara, que encontro de sonho insano mano, foi muito insano esse encontro de sonho velho Muito insano mesmo, olha que da hora a família Encobriu o paredão da F-150 hein, encobriu o paredão da F-150 cara Encobriu mano, a F-150 hein Tapou tudo mano, meu paredão é insano demais cara, meu paredão é insano, meu paredão é insano velho Cê é doido mano, essa loucura de meu Deus Pega esse Grave família, só com a música que eu tenho que fazer lá aqui tá Pega esse Grave família, pega esse gravão ó Mano, que sonho insano família, que música insana velho É Grave que a galera gosta né Toma Gravão aí família, o vídeo vai ficar grande hein, esse vídeo aqui vai ficar grande família Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois O vizinho que reclama hein, o vizinho que reclama papai Ficou de noite aqui, nós dobramos a noite hein, dobramos a noite aqui Sete da noite já O som não para hein, o som não para agora ó Pega Bora família, bora que bora pro paredão hein, paredão Grave aqui é 24 horas Família, no dia seguinte aqui mano, do domingo né, do domingo daquele modelo mano Ótimo domingão pra vocês tá E vou deixar o vídeo por aqui mano, deixa o likezão, deixa o comentário cara Rapaz, deu lá dez horas mano, o somzão ligaram, muitos vizinhos começaram a reclamar Falaram que ia ligar pra polícia mano, falaram que ia ligar pra polícia Nós caiu fora lá, desligamos o som, todo mundo foi a pessoa Mas nós fez a ruaça ontem, nós fez a ruaça ontem Não filmei nem 10% do encontro de som tá Cara, foi um encontro de som afirrado mesmo Mano, os paredão lá mano, as vizinhanças sofreram hein Fica até com pena do vizinho no outro dia aqui Mano, foi um encontro de som bem afirrado mesmo tá Vamos deixar o like nesse vídeo Se você for novo no canal mano, se inscreva aí tá Muita gente tá falando que não gostou desse som da L200 tá Mas mano, não preocupe não, é que um dia eu vou vender L200 E vou trocar o som tá, vou comprar um carro diferente tá E é isso mano, bom domingão pra todos vocês tá É novo no canal aí, se inscreva tá E deixa o likezão tá família Tamo junto, falou, valeu, fui Até os próximos vídeos Tá aparecendo o vídeo na tela ó Clica no vídeo e deixa tá aparecendo aí E só continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado família É nóis Tchau